Voltamos agora ao estúdio ao vivo, Universo TV, nesse momento das notícias aqui com o Fábio Telberg. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Bom dia, Tati. Tudo jóia? Tudo bem. Tudo bom. O que a gente tem de interessante hoje no nosso noticiário? Bom, hoje a gente vai até mostrar, porque eu selecionei algumas coisas, a gente talvez tenha alguma pessoa para falar com a gente por telefone, mas eu queria abrir, Tati, falando uma coisa interessante, que é o vestibular da Univesp, as inscrições estão abertas e eu gostaria de falar isso para o nosso público, se a gente conseguir colocar aqui no telão, para o nosso público acompanhar. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Univesp 2014, para os cursos de formação de professores em Ciências Naturais e Matemática. Então, é licenciaturas em Química, Física, Biologia e Matemática e Engenharia, Engenharia de Produção e Engenharia de Computação, com oferta dentro do sistema Universidade Aberta do Brasil, com apoio do Centro Paula Souza. A gente noticiou essa semana, nós tivemos uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, na qual o governador anunciou esses novos cursos da Univesp, então é importante a gente avisar aqui para o nosso público, Tati. Exatamente. É importante também falar que isso tem tudo a ver com a questão da não formação do professor na área que ele leciona. A gente recentemente falou sobre essa questão, uma pesquisa grande em cima dos dados do todos pela educação, usando os dados do Censo da Educação, do MEC, é importante dizer a oportunidade que o professor tem para fazer a graduação na área que ele precisa lecionar, ou seja, que ele leciona, e também para aquele outro professor que ainda não tem uma formação, é uma ótima oportunidade. Lembrando o sucesso que foi o curso de pedagogia, né? O curso de pedagogia, primeiro, com a parceria com a Unesp, olha, Tati, são 3.330 vagas, sendo que 1.296 para engenharias distribuídas nesses 18 polos e 9 cidades. E 2.034 vagas para licenciaturas em 32 polos e 24 cidades. Todos os cursos são gratuitos, então os interessados podem se inscrever acessando esse site, que é univesp.br barra vestibular. Então está aí a sugestão. Tati, nós estamos na linha com a Camila Salmazi, que é gerente de comunicação do Todos pela Educação. E a Camila vai explicar para a gente, Tati, o que é o Mundial da Educação, que está sendo organizado agora nesse ano de Copa do Brasil. E eu queria que a Camila explicasse um pouquinho isso para a gente. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo bem? Tudo jóia. O que é o tal Mundial da Educação? O Mundial é um grande movimento de mobilização pelo engajamento de toda a sociedade, né? Família, escola, comunidade, para expandir a questão dos espaços e tempos de ensino e aprendizagem. Então, o Mundial é um grande movimento de várias empresas, organizações e instituições que se reuniram para promover, mas é um movimento aberto para todo mundo que quiser participar. Consiste no mapeamento dos locais de culturais e esportivos, praças, enfim, lugares onde se pode aprender e ensinar alguma coisa. Mapeamento desses lugares e a indicação de uso desses lugares, né? Do uso para a aprendizagem desses ambientes. Inicialmente, ele começa na cidade-sede da Copa do Mundo, pegando o gancho aí, a grande comoção nacional pela Copa, tentando expandir um pouquinho essa paixão pelo futebol também como uma paixão pela educação. Ele começa nas cidades, o mapeamento pode ser feito nas cidades-sede da Copa, porém, todo mundo no Brasil inteiro pode também apoiar, fazer indicações de uso desses lugares mapeados, né? Então, como é que poderia utilizar uma praça para ela ser uma... como se fosse uma sala de aula? Então, que atividade, por exemplo, uma escola poderia fazer numa praça, num museu, no centro histórico da cidade e indicações aí de uso desses espaços. Camila, só uma questão, bom dia, Tatiana falando. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Camila, por favor, quando vocês utilizam esses pontos de uma cidade, a gente pode dizer que a cidade está sendo utilizada como um educador nesse processo? Exatamente. É fazer a cidade uma grande sala de aula. Lógico que a escola, a sala de aula, elas são o principal foco de ensino e aprendizagem, com certeza, mas é que a gente possa ajudar a se estabelecer essa relação entre outros lugares que os jovens, as crianças, podem aprender para além dos muros da escola. E serão formados ativadores em cada cidade dessa que vocês estão planejando, é isso, Camila? Como será feito isso? Exatamente, os ativadores são aqueles que vão ajudar a manter a movimentação dessa grande rede, né? Então, assim, você não necessariamente precisa ser um ativador para participar do Mundial, né? Você pode simplesmente ir lá, fazer esse mapeamento e fazer a indicação de uso desse espaço, independente de você ser um ativador ou não, tá? Mas os ativadores são aqueles que serão responsáveis por ajudar o Mundial a se manter em movimento ao longo de todo o ano, né? Então, assim, é uma ação que começa esse ano, mas é uma ação permanente, tá? A gente também tem a intenção de expandir para outras cidades, para além dessas da Copa do Mundo. E esses ativadores, eles vão receber missões a cada mês, que são missões, por exemplo, esse mês a gente vai focar no mapeamento e na intenção de uso de praças. No próximo mês a gente vai fazer uma grande mobilização pelo mapeamento de museus dos espaços culturais. Então, são ativadores, né? São movimentadores da rede. Tá. Então, na verdade, são ações mensais que vão acontecer ao longo do ano. E aqui em São Paulo, quando que serão formados esses ativadores? Os ativadores na cidade de São Paulo serão formados no dia de maio. Qualquer pessoa pode se inscrever para fazer essa formação, tá? É só entrar lá no site do Mundial, que é mundialdeeducação.org.br, educação sem cedilho e sem tio. Tá legal. Camila, muitíssimo obrigado por participar e explicar para a gente. E tomara que muitas pessoas contribuam aí com essa ideia, que parece uma ideia muito interessante. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada, Fábio. Obrigada, Tatiana. Obrigada. Bom dia. Tati, bom, eu queria voltar aqui para a nossa parte de notícias. É interessante, você vê que é uma iniciativa não só do Todos pela Educação, mas também de algumas outras organizações que estão participando dessa iniciativa. Tomara que muita gente se interesse por isso. Em relação ao Plano Nacional de Educação, eu queria te fazer um destaque que o Estadão fez hoje. Diz o Estadão, para cumprir o Plano Nacional de Educação, o Estado de São Paulo deve criar 285 mil vagas em creches até 2020. Isso significa, Tati, que além daquele problema que a gente já tem dito muito aqui, na própria cidade de São Paulo, de mais de 100 mil crianças esperando vagas nas creches, para cumprir o Plano Nacional de Educação, que diz que mais de 50% das crianças de 0 a 3 anos têm que na escola, a partir de um determinado momento do plano, teria que se criar mais todas essas vagas em todos os estados. São 285 mil vagas, Tati, até 2020. Ou seja, deixa eu até colocar o número de atendidos no total, seria, aqui a matéria destaca, 1,12 milhão. E dessas vagas previstas aí, pouco mais de 109 mil precisam ser criadas nas quatro regiões metropolitanas aqui do Estado de São Paulo. Então, a gente tem acompanhado isso, a gente vê que o prefeito aqui, Fernando Haddad, tem dito, proposto algumas soluções para tentar enfrentar esse problema das creches, parcerias com universidades para fazer creches ligadas a essas universidades, que as empresas conveniadas, empresas também bancarem creches para os seus funcionários e tal. Mas essas são situações que, na verdade, a gente sabe que o que vai mudar mesmo é a construção mesmo de creches. Existe um plano avançado acontecendo na cidade de São Paulo, mas que ainda não surtiu efeito. O ano de 2013 terminou com mais gente, mais fila, uma fila ainda maior de creches, Tati. Ou seja, o problema, segundo o prefeito e o secretário de Educação, principal é a falta de terrenos, não é isso? É a falta de terrenos. falta de locais adequados para a construção. O que vale, as pessoas que acompanham essa questão, enfim, em relação à falta de vaga nas creches, chamam a atenção com receio em relação às parcerias também com essas creches conveniadas. Tem que atender a fila, mas tem que tomar cuidado com a qualidade. Não adianta simplesmente fazer com que a fila diminua e, enfim, a criança vai ser matriculada num lugar que não tem as condições necessárias de habitação mesmo, a questão da arquitetura da escola e a formação do professor. Não adianta a gente esquecer que a creche, enfim, assim como a educação infantil de uma maneira geral, é a educação básica, o professor tem que estar formado, não é isso? Não, e aí, e esse negócio que você está dizendo de qualidade, professor formado e tudo mais, é justamente o que fez haver esse decréscimo no atendimento, elevando a fila, porque algumas creches que eram particulares, conveniadas da prefeitura, foram descredenciadas justamente por conta da falta de qualidade. O César Calegari, quando esteve aqui no nosso estúdio, ele falou isso para a gente, que era um problema. Não adiantava a gente conveniar, fazer convênios com as creches e oferecer creches de má qualidade. Então, esse é mais um problema, Tati. Então, está certo, Fábio. O Estúdio Univesp de hoje termina aqui, um ótimo feriado e na sexta-feira estaremos ao vivo novamente aqui com o programa Vida de Cientista. Até mais. Tati, eu gostaria de terminar o nosso noticiário de hoje fazendo uma homenagem. Tom Jobim referia-se a ele como um gênio universal. Na canção Retrato, que dedicou a esse mestre da música popular brasileira, Gilberto Gil o chamou de Buda Nagô. Já Drummond destacou em Crônica de 1984 a perenidade da obra desse compositor tão original. No dia 30 de abril de 1914, nascia Dorival Caymmi, um brasileiro inesquecível. Hoje, portanto, ele faria 100 anos. O Estúdio Univesp de hoje se despede com esse texto, baseado numa reportagem de Carlos Calado, com saudade do som de quem, para João Gilberto, era o gênio da raça. Eu entro em férias a partir de amanhã, Tati, e voltarei em junho. Tchau, até. Eu vou de chapéu de malha, eu vou, eu vou poder dar a malha, eu vou, se a malha não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só, eu vou só, eu vou só. Se a malha não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só, eu vou só, sem a malha mais, eu vou só.